Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa nona reunião pública na área da diretoria, solicitando o secretário que chama o próximo item da pauta. Boa tarde, retornando então com o item de número 1, são os processos 48.500.53, 58.2017, 71 e 48.500.14, 43.2018, 41, que tratam da proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Rio Grande Energia SA, a RGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2018, bem como para definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2019 a 2023. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos. O contrato de concessão e distribuição número 1397, que regula a exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica na área de concessão da RGE, Rio Grande Energia SA, estabelece a data de 19 de junho para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. No dia 5 de março de 2018, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à RGE e ao seu Conselho de Consumidores. Em 15 de março de 2018, na sede dessa agência, foi realizada uma reunião com representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida à audiência pública. A Superintendência de Regulação e Serviço e Distribuição, por meio da nota técnica número 28, de 22 de março de 2018, apresentou a proposta para a fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da RGE para os períodos de 2019 a 2023. E as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação e Serviço e Distribuição, por meio da nota técnica 26, de 13 de março. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, por meio do Memorando 69, de 27 de fevereiro. E a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, mediante a nota técnica 22, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da RGE, é o relatório. Procuradoria. Para os itens 1 e 4, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Então, a revisão tarifária da RGE, segundo proposta encaminhada pela SGT, conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,50%, sendo de 19,05% para os consumidores conectados em alta tensão e de 19,77% para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. Então, os encargos setoriais tiveram um incremento de 3,92 pontos percentuais, custo de transmissão 1,05, o custo da aquisição de energia 3,62, os custos da atividade de distribuição um incremento de 6,04 pontos percentuais, os componentes financeiros deste exercício com 5,64 pontos percentuais, a retirada do financeiro anterior é de menos 0,77, a soma deles todos conduz o efeito médio a 19,50% percebido pelo consumidor. A tabela 2 apresenta esses itens todos em detalhe e o reposicionamento econômico, que foi de 14,63%, que é composto pelo aumento de 8,59% na parcela A e o aumento de 6,04% na parcela B. A parcela A, os custos com os encargos setorais impactaram a revisão em 3,80 pontos percentuais e destaca o seu aumento do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória de 2.358, que contribuiu sozinho para um efeito médio de 2,19 pontos percentuais. Já os custos de transmissão foram responsáveis por um impacto de 1,05 pontos percentuais. O efeito de aumento é resultado da utilização dos valores homologados na receita anuais permitidas a TUSTE de rede básica e TUSTE de fronteira para o ciclo de 2017 a 2018. Por fim, os custos com compra de energia impactaram a revisão em 3,74 pontos percentuais, que contribuiu para esse resultado a diminuição dos montantes dos contratos das cotas, substituídos por compra em leilões, bem como o IPCA acumulado no período, que foi de 2,95%, utilizados para atualizar as tarifas dos contratos por quantidade e as receitas fixas dos contratos por disponibilidade. Também contribuiu para o efeito positivo o aumento no repasse das perdas não técnicas e técnicas regulatórias consideradas no atual processo tarifário. O gráfico 2 exluxo foi feito na tarifa por modalidade de aquisição de energia. Em relação às perdas técnicas na distribuição, foram calculadas e levando-se em consideração as características do sistema de distribuição na concessionária. Nos termos do módulo 7 do Prodiste, resultou no valor de 6,76% em relação à energia injetada. Já para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória das perdas é estabelecido como regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista de combate a perdas não técnicas que têm um desempenho melhores. No caso da RGE, foi aplicada a regra geral. Assim, tendo-se o mercado faturado como referência, estabeleceu-se um percentual regulatório de perdas não técnicas na revisão de 2018 e nos reajustes de 2019 a 2023, uma meta fixa de 6,36% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Em relação à parcela B, os custos são administrados pela distribuidora e que é o objeto no qual se opera a metodologia de revisão tarifária. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais nativos. O crescimento da parcela B da concessionária desde a terceira revisão tarifária em função do IGPM descontado fator X e da variação do mercado foi de 36,6%. A identificação do nível eficiente dos custos operacionais obtida pela comparação entre as distribuidoras por meio do método de benchmarking que leva em consideração os atributos de cada concessionária. E a partir dessa análise, estabeleceu o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro. No caso da RGE, a cobertura dos custos operacionais referentes às tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Porém, a razão do limite inferior pelo custo real da empresa é superior a 120%, no caso da distribuidora, 145%. Assim, o excedente desse valor será compartilhado em 50% com o consumidor. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão tarifária ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma variação tarifária de 0,21% negativo. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos e afeta a prestação de serviços ao longo da vida útil. Em relação à remuneração do capital, houve uma variação de 58,61% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou impacto nas tarifas de 4,18 pontos percentuais. A situação adveio principalmente do aumento da base líquida e o walk regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados em recursos e obrigações especiais, que teve início no atual ciclo da revisão, também contribuíram para o aumento da remuneração. O gráfico a seguir demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 58,61%. Então, o walk teve impacto de 8,5 pontos percentuais, obrigações especiais 2,1% e o efeito da base líquida 48%. O tocante a cota de reintegração regulatória, houve uma variação de 30,20% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que impactou a tarifa em 1,14 pontos percentuais. E a situação proveio do aumento da parcela bem inferior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com o aumento da taxa de depreciação, qual passou de 3,55 para 3,74. Em relação às anuidades, houve uma variação de 67,03% em relação aos valores hoje cotidos nas tarifas, com impacto de 0,87 pontos percentuais. E no que tange às receitas recuperáveis, houve uma variação de 23,04% e o impacto na tarifa foi de 0,11 pontos percentuais. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da RGE, que teve um impacto de 5,64 pontos percentuais. E alguns componentes financeiros considerados na atual etapa da cobertura da audiência pública, em especial os de CVA e processamento, na neutralidade da sobrecontratação, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEU após a realização da audiência pública. O componente financeiro mais específico considerado nessa proposta é a CVA Energia, cuja participação foi de 9,5 pontos percentuais. Teria um impacto. Em relação ao fator X, são três componentes, o ganho de produtividade, que é o PD, ou da trajetória de eficiência de custos, o T, e o componente qualidade do serviço. O componente PD é o objetivo de estimar os ganhos potenciais da produtividade distribuidora, em função da produtividade média do setor e do crescimento tonal do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD dessa revisão é de 1,04%. E o componente T tem como objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, com comparação com o valor eficiente. E dessa forma, o componente T a ser considerado o reajuste subsequente é de 0,37%. O componente Q do fator X, calculado conforme a metodologia, levou em conta os pesos dos indicadores técnicos DECFEC, dos indicadores comerciais IASC, FER, INS, LAB e ICO, e resultou em menos 0,29%. Ressalto-se que esse componente será redefinido a cada reajuste. E os gráficos 4 e 5 resumem a composição das tarifas. O gráfico 4 é as tarifas mesmo, sem tributos. E o gráfico 5 é a fatura do consumidor. Então, o consumidor lá vai pagar 30% da conta dele, da conta de luz de atributos. Os encargos setorais respondem por 14%, custo da transmissão por 7%, custo da equilibração de energia por 30%, e o custo da distribuição 18,8%. Dos tributos, 24,5% são ICMS e 5,7% são PIS e COFINS. O gráfico 6 ilustra a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos sete anos. Então, a tarifa vai para 519,88%, patamar inferior ao patamar dos índices acumulados de inflação, GPCA e GPM. Em relação ao DEC e FEC, o gráfico 7 apresenta o histórico da apuração e os limites globais propostos para o DEC. Então, a gente vê que, para o período de 2019 a 2023, a redução anual vai ser da ordem de 0,76% no DEC e de 2,22% no FEC. Então, o FEC aparece em vermelho e o DEC em azul. As linhas são os limites e as barras são apuradas. Então, em relação ao DEC, a empresa não consegue cumprir o limite regulatório desde 2013. Em relação ao FEC, está ficando perigosamente próximo do limite também. O gráfico 8 e 9 mostram a comparação da RGR, que são as barras, o primeiro gráfico de comparação de DEC, com as empresas da região sul. Então, a gente vê que a RGR caminha próximo do limite superior dos limites de DEC estabelecidos para a região. E no caso do FEC também, ela caminha pelo limite superior também. Em relação à violação dos limites de indicadores individuais, que é o DIC, o FIC, o DIMIC e o DICRI, resulta em compensações das unidades consumidoras afetadas. E a tabela 4 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas. Então, a compensação paga tem situado aí no valor de 12 milhões de reais em 2016 e 2017. E o número de compensações também na ordem de 2 milhões de compensações. Então, diante do exposto que consta nos processos 485005358, 2017, dígito 71, e 485001443, 2018, dígito 41, voto pela instalação de audiência pública no período de 28 de março a 12 de maio de 2018, com reunião presencial em Caxias do Sul, em 26 de abril de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da RGE e definições do limite DEC e FEC nos conjuntos unidades consumidoras distribuidoras. Acho que é cheio do Sul. É Rio Grande do Sul. Me parece. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 28 de março a 12 de maio de 2018, com reunião presencial em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em 26 de abril de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da RGE e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora, período de 2018 a 2023. Próximo item. Próximo item. Próximo item.